olha aí pessoal então hoje eu vim mostrar pra vocês essa calculadora da marca carruida nossa que marca né do nome bem diferente então o que eu achei interessante nessa calculadora porque quando você aperta na tecla ela diz a opção que você tá apertando né então bem interessante aí para quem tá começando a aprender a ler para quem tá começando né a se aventurar no mundo da matemática bom então vamos ver aqui essa calculadora então calculadora bem ampla perfeita para dedos grandes para ver bem os números né então ó quando eu aperto aqui qualquer opção ela vai né falar ela imita o som do som através desse alto-falante ela é de pilha certo são duas pilhas da maiorzinha a a a certo então vamos lá ó ó é e aí oito igual ao ok lá em mente da lá empresa todo a ela diz até o resultado é que tem um volume né aumentar diminuir e tal a vale muito a pena Isso é muito incrível mesmo Gostei demais desse modelo E recomendo Era isso que eu queria mostrar a vocês Até o próximo Tchau, tchau